Véio Nerd na área, diretamente da Kriptonita HQs, com o meu amigo Alan Fernandes mais uma vez. Tudo bem, Alan? Tudo bom, como é que tá esse sábado gostoso, né? Bacana, sempre aqui na Kriptonita, um sabadão pra falar de... Quadrinhos, bons quadrinhos. E Shazam! Por que Shazam? Porque tem gente esculhambando com esse filme, achando que é a pior coisa que a DC já fez, e não é por aí, né, cara? Primeiro a gente tá falando de um personagem que remete à inocência. E a gente tem que começar sem cobrar tanto, né? Fora outros problemas que a gente não vai falar nesse vídeo. Sabe qual o problema do filme não ter dado certo? Não pôde usar o nome original, Capitão Marvel. Que aparece como easter egg lá, né? Quando ele era o Capitão Marvel, o ator lá da série dos anos 70 tá como easter egg. Eu achei muito legal isso. Pois é. E por que não podia falar o Capitão Marvel? Pois é, vamos lá. O nosso amigo aqui, Ronaldo, já falou em outro vídeo sobre a origem do Capitão Marvel, do Shazam, que ele foi criado em 39, pelo roteirista Bill Packer e o desenhista C.C. Beck. Só que ele foi publicado em 40, primeiramente como Capitão Trovão, numa edição quase em formato de fanzine, que foi cancelada da gráfica, descorrigiram e virou Capitão Marvel. Esse Capitão Marvel, Alan, é o mesmo que aparece no filme do Elvis lá? Ele lá, o Elvis, com uma camisa com o Trovão? É, aquele é o Capitão Marvel Júnior. Ah, então, mas tem relação com o Shazam. Tem, é justamente, é o sidekick dele. Então, gente, o Capitão Marvel, ele foi criado como uma cópia de Super-Homem, claro, na Era de Ouro, como todos os heróis eram. Só que, gente, ele vendeu mais do que o Super-Homem. Ele era o personagem que mais fez sucesso na Era de Ouro. Vocês não têm ideia, na geração dos nossos pais e avós, o quanto ele era famoso. Gente, é uma criança que vira um herói, vira um adulto, gritando uma palavra mágica, Shazam. Shazam significa... Sabedoria de Salomão, a força de Hércules, o vigor de Atlas, o poder de Zeus, a invulnerabilidade de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. Falada essa palavra mágica, a criança vira adulto no corpo, mas mentalmente, esse adulto ainda é criança. Com a sabedoria de Salomão. Então, aí é a pegadinha do personagem. Que, inicialmente, as aventuras eram muito infantis, elas foram publicadas até os anos 50, pararam. Aí, a DC comprou o personagem da Fawcett, a criadora, e publicou nos anos 70. Mas por que ele não podia ser revistado Capitão Marvel? Porque nos anos 60, a Marvel esperta viu que o título, o direito do título Capitão Marvel não estava renovado, e ela já se chamava Marvel Comics, ela registrou e criou a revista do Marvel, que é o personagem da Capitã Marvel lá, do filme, toda uma outra história. E aí, até 2011, que é o 952, a DC chamava de Capitão Marvel, mas não podia publicar a revista mensal do Capitão Marvel. Era Power of Shazam, Trail of Shazam, alguma coisa assim. Aí, eu te pergunto, quando a gente tem essa inocência toda do personagem, né, passado aí esse momento da explicação um pouco mais técnica do uso do nome, quando um adulto, né, chato, que é aquele que fica ticando o defeito nos filmes, vai pra sala de cinema exigindo que um personagem seja o que ele não é, o resultado acaba sendo esse, né? Você tem essa frustração, o hype vai lá embaixo, e é um filme que tá chegando no cinema, né, que chegou no cinema num momento difícil, né, porque é o momento da transição da DC, onde você teve um Adão Negro que não foi tão bem aceito, que não rivalizou com ele no cinema, com o Shazam, com o personagem. É uma pena. Você teve a frustração de saber que ele encontra com o Superman na cena pós-créditos ali, né, o Adão Negro com o Superman, e você não vai ter isso daqui pra frente. Então, todo esse conjunto da obra, além da exigência de uma personificação que não tem como ser desse personagem, deu tudo errado. Pois é. Então, acho que era uma questão de frustração, porque também, assim, vamos falar de quadrinho do personagem. Capitão Marvel, eu vou chamar assim, eu assumo que eu li desse jeito, eu não consigo chamar Shazam até hoje. Digamos assim, o Capitão Marvel, ele quase não teve histórias publicadas pela DC dos anos 70 pra cá. Ele teve umas mensagens da DC nos anos 70, que saíram no Brasil, até tá saindo agora, que é Tesouros DC, pela Panini, que é um encontro... Que é ele contra o Superman. Que é uma porrada... É linda, né, essa história, né? Linda, extremamente nos anos 70. Confiazão de pegar. Aí, nos anos 80, ele ganhou uma minissérie, e ele foi participar da Liga da Justiça Cômica, Liga Internacional, que tá saindo no Lendas, no primeiro volume, ele tá lá. E nos anos 90, ele foi ter uma edição, que era o Poder de Shazam, pela Abril, e aí nós partimos pra Panini. Que a Panini publicou esses três quadrinhos dele, mas que é o que tá saindo, mais ou menos. Que é Shazam e a Sociedade dos Monstros, que é do criador de Bonnie. Shazam do 952, que o filme tá todo aqui. E essa aqui é a continuação, que já é quando vira revista mensal, que foram cinco números ou seis números. Ele sai daqui e vai pra cá, pra essa revista mensal. E aqui é uma fora da cronologia, uma história fechada, uma arte linda, divertida. São coisas boas pra você conhecer o personagem. Eu me emocionei muito quando eu li isso aqui. E imediatamente eu adquiri o Bonnie, a trilogia do Bonnie, do Jeff Smith. E eu achei incrível, né? Porque parece que há até conexões, né? Quando a gente vai entender o humor que tá aqui dentro, a maneira como as discussões estão abordadas. E vale muito a pena. Parece um quadrinho infantil, e não é. Aqui tem política, coisas sobre abandono, né? E o vilão, ele é um show à parte, né? A gente tem o Silvana aqui num momento interessante, dentro desse quadrinho. Eu gosto, pelo menos. Olha, particularmente assim, você tem dois exemplos de abordagem do personagem aqui, que diz muito dele. Uma, mais séria, que é que tá aqui, que é toda a base do filme. Billy Batson é um órfão adotado por uma família já adolescente, tem cinco, seis irmãos, e ele divide poder com eles pra combater o mal. Ou seja, tá tudo no filme. Tá tudo aqui. O filme é a base dessa aqui. É uma história mais séria, com uma arte do Gary Frank e o roteiro de Jeff Jones. É uma história boa, que continua aqui. Só muda o desenhista, se eu não me engano. Aqui já é... Não, continuou o Gary Frank. E é bem interessante. Também é uma proposta legal. Só que aqui, particularmente, qual é que me pegou mais? Essa aqui. Porque essa aqui, ela é... É uma coisa rara da gente ver. Todas elas são boas. Ah, eu quero conhecer o personagem. Vem por aqui. Eu quero ver o filme. Mas eu quero uma coisa mais leve. Essa aqui. Essa aqui é pra criança de... De oito a oitenta anos. Ela é universal. Legal, legal dizer isso, né? Um adulto vai ler isso aqui com os olhos empolgados de aventura. Uma criança vai se identificar. Foi como eu li. Foi como eu li. Essa aqui, ela já é... Ela é do filme. Com menos humor, mas ela é bem bacana. Já essa aqui, ela é lúdica. Ela tem uma pegada lúdica. Ela tem um traço lindo. Uhum. Divertido. Ah, ela tem uma coisa interessantíssima aqui. O Capitão Marvel e o Billy Batson, eles não são exatamente a mesma pessoa aqui. É como se fosse uma entidade que troca de lugar com o Billy. Tanto que eles se encontram em algum momento. É muito interessante a gente conversando. O Shazam, ou o Capitão Marvel, como eu prefiro, é o personagem que teve pouca coisa publicada no Brasil. E que merece mais um carinho. Porque o que tem, é fácil de conseguir. Que é essa aqui. Você encontra todas aqui na Kriptonita. A do Shazam, que inspirou o filme. E a continuação. Você consegue ler muita coisa dele. Entender a ciência. E é fácil achar. Um, dois encadernados e você comprou o que precisa. Legal, Alan. Obrigado pela tua participação mais uma vez aqui comigo. Por essa parceria. E eu vou me despedindo aqui da Kriptonita. Te convidando a seguir os perfis do Alan Jornalismo, do Daio Nerd, da Kriptonita. Kriptonita. Gostou do vídeo? Compartilhe. Ativa aí o sininho para a galera ficar sabendo quando tiver vídeo no canal do Veio Nerd. Segue a gente. Espalhe as boas novas do Veio. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera.